E a pessoa que puxa assunto de signo com você no elevador? Você é de Sagitário? De que dia? Eu falo dois, a pessoa não, como se tivesse coberta a cura da AIDS. Ter irmão agora virou assunto. Você tem irmão? Eu também tenho irmão. Olha, que coincidência. Qual é o seu signo? Sagitário. Sério, gente, é Sagitário. Mentira, gente, eu não acredito. Que coincidência, né? É, impressionante. Casar é fácil. A nena é chata pra cacete. Ela te humilha, não deixa você jogar bola, tem ciúme dos amigos. Eu sou casada há 15 anos, graça. Depois de 10 anos de casamento, transar é tipo evento. Realmente, pensar em beijar uma única boca pro resto da vida da Angute. Ela acha o capitalismo, o socialismo, o rubismo, o ciclismo, o micro-organismo, tudo ela acha uma mesma. Detesto gente que finge alegria, sabe? Porque no final da frase faz um uhu. Detesto gente que faz self no museu. Fim. Se separar que é difícil. Bota esse homem aí pra fora, você tem que ter postura, entendeu? É isso, é isso. Macho, solteiro. Ele precisa é do corvo. Qual é o plano de ação? É o seguinte, ele vai atrás da sua mulher, vai conhecer ela. E aí? E aí, não tem erro. Ela pede a separação. Eu quero me separar. E daí? Não, é que me informaram que o senhor podia interceder. Que signo ela é? Não toca nesse assunto. Mas quando chega a hora H. Como? Corvo tipo pássaro? Tipo vinho. Onde que a gente tá? Mais o coração volta a palpitar. Tá querendo desistir? O que que aconteceu? Me apaixonei por ela, gente. Ingrid Guimarães. Eu sou casada, sabia? Caco Sciocler. Ó que você não conhece a Nena. Domingos Montanher. Aqui pra frente, a Nena vai ser minha. Marcos Veras. O que a Nena odeia. Veste. Eu acho o WhatsApp chato. Oi? De madrugada começa. Quando você chega, 138 mensagens de um bebê brincando com um gato, de meme da Dilma e de vídeo de sacanagem. Um namorado para minha mulher. Pra quem não sabe, escorpião e sagitário brigam. Alguém aqui mais é de sagitário? Eu sou câncer. Não, câncer não briga, câncer chora. Pode sofrer no cantinho. Alugue agora, sem sair de casa.